e aí é isso aí meu povo chegando aqui para mais um dia de trabalho na roça fazer aqui galera aqui ó segunda apanha da fava tem muita baixa seca já galera graças a Deus na segunda apanha tá mostrando aqui para vocês aqui o processo aqui apanhando essa fava galera fazendo a carta dela aí ó fica ligado aí no vídeo pessoal eu vou dar início aqui para vocês é isso aí pessoal hoje é segunda-feira e estamos aqui pegado segunda-feira galera 16 de setembro e estamos aqui para mais um dia de trabalho galera então é isso aí vamos dar início aqui pessoal e vou botar mostrando aí para vocês aí passo a passo é isso aí meu povo colheita aqui é feita de forma manual Oi e aí pessoal quem de vocês aí sente falta aí de trabalhar na roça e essas maravilhas aí ó e aí é só baixo pegou aqui no chão não pode deixar né pessoal e pegar tudo e é isso aqui de tudo fácil Maravilha, né? Isso aí, meu povo Não sei se tá chegando, pessoal Deixa o like aí, compartilha o vídeo Que é muito importante aí pro nosso Crescimento aí do canal E também, pessoal Deixa o seu comentário aqui embaixo O que você está achando aí do nosso vídeo A gente tá sempre acompanhando Os comentários aí de vocês, pessoal Também, pessoal, deixa sugestões aí De vídeo Se você quer ver aí Novos vídeos diferentes Tá bom? Deixa aqui embaixo a sua opinião Vamos aqui, pessoal Na roça de novo, né? Mais um dia aqui de trabalho pegado Vocês vão poder acompanhar aí o passo a passo Olha aí, galera Maravilha, filho Lembrando, pessoal, que atrapalha muito assim A apanhar Só com a mão Mas é o jeito, pessoal Vou ter sem o câmera É isso aí, meu povo Daqui a pouco eu tô mostrando mais pra vocês, tá bom? Eu tô pegando mais um pouco aqui, ó Olha aí, pessoal Como eu tô de fala Vou dar continuidade aqui na apanha Tem que ser rápido aqui, pessoal Pra colher, viu? Uma saca, pessoal De 60 quilos Aqui a gente tem que põe a 6 sacos Na baixa, assim, entendeu? 6 sacos Dessa baixa, assim, ó Aí dá 1 de caroço 60 quilos E um saco 60 quilos, pessoal Aqui de grão Aqui na nossa região Aqui tá custando aqui em média 800 reais a 900 reais Os compradores aqui querem comprar Tem região aí, pessoal Que o preço ali, né? Tá mais em conta A nossa região aqui Região Aqui de Distrito Gamileira A cidade é Mojeiro, Paraíba Aqui no interior Tá custando esse valor aí, pessoal Tá um preço bom, né, pessoal? Pro ano passado aqui Os compradores queriam Comprar por cerca de 550 reais E esse ano tá um preço mais acessível Tá melhor pros agricultores E na região de vocês aí, pessoal Quanto é que tá aí Custando aí uma saca de fala? Deixa aqui no soletário É pra gente ficar sabendo Mais uma semana Se inicia aqui na Na roça Mais uma semana De trabalho E semana que vem, galera Vou dar início aqui A colheita do milho Vou tá mostrando aí pra vocês também Vou colocar uma turma Trabalhadora Quebrar o milho E o milho, pessoal Aí você vai no trator, né? No dia aí Da batida Vou tentar filmar aí pra vocês Tá bom? Olha o milho aí, pessoal O milho, pessoal Também não deu 5% não Porque a chuva Fora um pouco aqui Na nossa região Tá bom, né, pessoal? Não tem nada O que reclamar É só agradecer a Deus Isso aí, meu povo Olha aí Que maravilha Segunda cata aqui, pessoal Tem bastante fala Graças a Deus Deus é maravilhoso, pessoal Catei a primeira apanha, galera E deixei as barras de verde Porque Não tinha comércio Pra barras de verde, entendeu? Não tinha comércio aí Deixei tudinho aí Agora secou Eu tenho que fazer Na colheita novamente O rinho aqui tem que Dar o roçado todo de novo, pessoal Ficou muito abaixo de verde, né? Mas é assim mesmo Tem que Batalhar, né, pessoal? Pessoal E vocês que Se inscrever no nosso canal Também não se esqueça De ativar as notificações Ativa as notificações aí Que é pra você Estar recebendo Os nossos conteúdos Em primeira mão, pessoal É muito importante Que assim que a gente Postar o vídeo O YouTube Vai estar entregando Esse vídeo Em primeira mão aí Pra você estar Nos assistindo Então, pessoal Sempre que Se inscrever no canal Ativa as notificações Do nosso vídeo Tá bom, pessoal? Estamos por cá E ainda tem Um barrigo verde, pessoal Olha só Ainda dá pra tirar Cozinhado verde, né? Quem gosta de farra verde aí Deixa aqui abaixo Favinha verde, pessoal Com carne de porco É muito boa, viu? Esse é o cereal Pessoal Aqui da nossa região Que é o mais caro Mais valorizado É a fala A região Não chega O preço dela, não, viu? A fala aqui É bem valorizada O milho O milho é mais barato Que tem, pessoal Ainda falta colher Um bíblio, pessoal Aqui, ó Aí, tudo Já vou colher Tanto que ficar Colhendo Agora, pessoal É Deixa só os baixos Verde, entendeu? Mas Tem muito abaixo Que é furado Não tem todas Mas tem muitos Que é furado, né? Dá pra gente aproveitar Muita coisa, né?